Na hora de viajar, muita gente procura informações sobre os voos, como os horários de chegada e partida. Em um aplicativo da Infraero, é possível consultar essas informações e também conferir dicas sobre viagens. Os aeroportos brasileiros devem receber mais de 9 milhões de pessoas durante o fim do ano, número 8,5% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Para facilitar a vida dessas pessoas, existem aplicativos que podem ser baixados no smartphone. O Voos Online ajuda quem está prestes a viajar a verificar a situação dos voos em 55 aeroportos e também ler o Guia do Passageiro, que reúne dicas e informações sobre viagens e o funcionamento do setor aéreo. Outro aplicativo que também tem a função de facilitar a vida dos viajantes é o Aeroperto. Com ele, é possível saber pelos smartphones as melhores opções de restaurantes e compras no raio de 20 quilômetros dos aeroportos. O aplicativo também envia alertas sobre check-in e embarque de voos. Os dois aplicativos podem ser baixados de graça pela página da Infraero na internet. Os passageiros aprovaram os aplicativos. Ajuda bastante. Às vezes você perde tempo com outras coisas e pode, enquanto você está lanchando, fazendo outra coisa, pode estar acompanhando o voo. Bom, sempre bom. Porque facilita a vida, né? Mais fácil, mais rápido. A gente fica por dentro, né? Não corre o risco de perder o voo, nada disso. Isso daí encurta muito o tempo, né? Que a gente tem que ficar procurando as coisas aqui, né? Então, vamos lá.